Se apaixone como nunca, nota de caju, o vício do forró. Deixa disso, eu nasci pra te amar, você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade te queimar mais que o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também. Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar. Está escrita em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalos negam. Mas olhar o céu azul e dizer I love you. O ciúme, essa sua obsessão, pode aos poucos te deixar na solidão. O que falta, está dentro de você, é só um pouco de fé e descobrir. Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar. Está escrita em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalos negam. Basta olhar o céu azul e dizer I love you. Amor, quando eu te falo, desce o meu coração. É pra valer amor, dentro dos meus olhos, estrelas só pra você. Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar. E está escrita em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalos negam. Basta olhar o céu azul e dizer I love you. Um mil pétalos negam. Um mil pétalos negam. Um mil pétalos negam. Nota de Cajun é pura paixão Nota de Cajunha